Música O vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem de carnaval Gente, como eu amo fazer esse tipo de maquiagem, juro, me empolgo Ai, usar glitter é muito legal E a estrela dessa maquiagem é essa paleta da Fenty Beauty Eu tô muito feliz de estar usando ela nesse tutorial pra vocês Dá uma vontade de ficar se inspirando Também usei ela de iluminador Vocês vão ver agora no tutorial Então vamos lá começar o vídeo Música Vou começar a maquiagem passando o primer Esse é um dos meus favoritos da vida É o Professional da Benefit E ele é perfeito pra cobrir os poros Eu também vou passar na zona T Pra dar uma matificada, uma alisadinha na pele E preparar ela pra ela ficar perfeita pra base Música Eu quero uma pele muito bem feita Então eu escolhi essa base da Too Faced Ela chama Born This Way É a Natural Beige Eu vou dar uns 4 pumpings à base Porque eu quero uma alta cobertura Vou espalhar com a minha Beauty Blender Ela tá umedecida Eu gosto dessa base Eu gosto dessa base Porque na verdade ela é de média cobertura Mas ela dá pra construir, sabe? Camadas em cima E deixar uma alta cobertura Então eu acho isso ótimo Eu quero uma pele que dure muito tempo Impecável, sabe? Com a bundinha da Beauty Blender Eu vou dando batidinhas Pra sentar a base na pele Gosto também de passar um pouquinho na orelha Pra baixo do rosto No pescoço Pra não ficar nenhuma linha marcante Quero deixar uma transição bem bonita Com a cor do meu rosto E o tom natural do meu corpo Ela parece uma base super pesada, né gente? Mas não Ela deixa um glow muito bonito na pele É uma cobertura realmente impecável Agora eu vou passar esse corretivo Que é super famoso da Maybelline A minha cor é White Pale E eu dou alguns pumps E eu vou passar certinho Em lugares bem específicos do meu rosto Como abaixo dos meus olhos Faço um pequeno triangulozinho Aplico também no centro do meu queixo No centro da minha testa Na pontinha do meu nariz E no topo do nariz Com bastante delicadeza Um pouquinho abaixo da boca também Pra dar aquele up bem bonito Eu amo esse corretivo É um dos melhores Vocês devem conhecer, com certeza E agora pegando a pontinha da minha Beauty Blender Eu vou esfumar Devagarzinho Eu não quero puxar o corretivo Pra lugares que eu não quero iluminar Quero bem concentrado mesmo Aqui no meu queixo Abaixo dos meus lábios Espumo na pontinha do meu nariz Já pra dar aquela afinada E aquela iluminada E aqui na testa Eu aproveito o próprio formato da Beauty Blender E espumo pros lados Concentrando bem No centro da minha testa Pra dar uma iluminada Muito linda Eu gosto sempre também De esfumar Com a bundinha da Beauty Blender Onde tem aquela base Acumulada Bem nos cantinhos Pra não ter nenhuma linha Muito marcante Entre o corretivo e a base Vocês sabem que eu gosto de uma pele Bem levinha Bem levinha né Com quase nada de produto Mas dessa vez eu passei bastante Porque as vezes é bom carregar um pouquinho Principalmente em épocas assim De carnaval De festa Em que a gente quer fazer uma maquiagem Que dure bastante Sabe? Usando a bundinha da Beauty Blender Pra não deixar nenhuma linha marcante E esfumar bem direitinho E eu uso o restinho do corretivo Pra meio que fazer um primer Pros olhos Assim a sombra cintilante Que eu vou usar Fica mais fixada Quando eu faço isso Vou passar esse pó Pra selar tudo Esse é o Locket Da Kat Von D Eu adoro esse pó Porque ele é um pó translúcido É muito bom E depois que passo o setting spray Nossa Senta na pele Sabe? Fica tão bonita Fica uma pele Muito de boneca Eu vou usar esse pó Pra fazer um bake No meu rosto Então eu vou usar A própria Beauty Blender Bem nessa pontinha Aqui dela E vou selar Abaixo dos meus olhos E deixar o produto Uns minutinhos assim Esse é o famoso bake Essa técnica É maravilhosa Pra deixar uma pele Realmente assim Impecável Faz com que a base Dure horas Um pouquinho na lateral Do meu nariz Passo aqui embaixo Também E dou uma espumadinha Umas batidinhas No resto do meu rosto Depois a gente vai tirar Todo esse excesso Um pouquinho no centro Da minha testa E também Aqui nos olhos Pra selar aquele primer Que a gente fez Eu já vou aproveitar Pra corrigir minha sobrancelha Vou usar esse produto Da Too Faced Ele é um bronzer Com um pouquinho De pigmentos Brilhantes O que eu acho lindo Ele chama Sun Bunny É o Natural Bronzer Pego um pouquinho Com esse pincelzinho O meu chanfrado Da Sigma Esse pincel É o E65 Vou preencher A minha sobrancelha Bem suavemente Gosto de preencher A sobrancelha De trás pra frente Meio que pintando ela Assim eu consigo atingir Todas as partes Que tão meio que falhadas Tentei com esse pincel Da MAC Pra deixar tudo no lugar Vou tirar esse excesso De pó Tô usando esse pincel Famoso de blush Da Real Techniques Ele tem a ceda Tão fofinha Que ele é perfeito Pra várias coisas Dá pra passar O contorno Dá pra passar O blush O pó Espalhar assim Desse jeitinho Que eu tô fazendo Ele é muito macio E as cedas são sintéticas E olha só Parece uma vassourinha No meu bake Vou passar o bronzer Da Too Faced Que é o Sun Bunny E eu vou passar Com esse sculpting brush Da Real Techniques Também Ele é maravilhoso Deixa bem marcadinho Sabe? Eu adoro Pego todo o produto E faço um contorno Meio bronze Não tão certinho Primeiro eu marco E depois eu esfumo Ele tem um brilho Bem levinho É muito lindo Principalmente de dia Sabe? Quando bate o sol Fica muito lindo Por isso que eu escolhi Pra essa maquiagem De carnaval Passo na linha Do meu queixo Da mandíbula Na minha testa Também um pouquinho Pra dar um contorno bonito E fazer sentido A maquiagem por inteiro Fazer pintando A raiz do cabelo Fica bem bonito Aproveito também Pra fazer um pequeno contorno No nariz Não muito marcante Esse pincel É muito bom Gente Ele é firme Sabe? Mas ao mesmo tempo A cerda é bem macia Dando uma esfumadinha No nariz Pra dar uma suavizada Um pouquinho aqui O legal é passar aqui No colo também Tá vendo esses ossinhos Da escápsula? Isso eu aprendi No meu balé Gente A gente passa aqui Pra meio que saltar O ossinho Marco em cima Também Quando a gente for iluminar A gente ilumina Em cima do osso Outro truque Do balé Vai passar aqui Isso alonga o pescoço Fica bem bonito E depois também Dá uma iluminada Fica lindo Passar o blush Gente Eu escolhi esse daqui Nossa eu adoro ele Eu uso muito É o da MAC É o blush mineralized Que é aquele que tem Um pouquinho de glitter Também Ele não é todo opaco E o nome dele É New Romance Ele é mais tom de pêssego Muito lindo Só que eu quero passar ele Bem pouquinho Ele tem realmente bastante brilho Então pode ser que fique um pouco exagerado Então tem que ter uma mão mais leve Eu vou dar pequenas batidinhas Bem na massa do rosto Gente Sério Parece até um iluminador Com cor É muito lindo Eu sou apaixonada por essa cor New Romance É óbvio que eu vou fazer aquele truquinho De passar um pouquinho Acima do nariz Como se fosse um beijo de sol Sabe aquele queimadinho de sol Acho tão lindo E é isso pra blush Nada mais do que isso Agora eu vou começar a preparar os meus olhos Essa paleta aqui Que é a paleta da Fenty Beauty Eu tô muito empolgada pra usar ela Chama Moroccan Spice E ela tem sombras cintilantes E outras opacas E é por causa dessas sombras cintilantes Que eu escolhi essa paleta Pra fazer essa maquiagem de carnaval É uma das minhas paletas favoritas Juro como é linda Tô escolhendo essa cor mais pro pêssego Pra combinar com o meu blush E tô usando esse pincel Que é o Multitask Eye Brush Da Real Techniques Ele é um pincel fofinho E essa cor pêssego Chama Quick Sand Ela é muito linda É uma ótima sombra de transição Quando você quer escapar um pouquinho Daquele amarronzado Sabe Então vamos lá Só no côncago mesmo Dando uma pequena esfumadinha Só pra dar uma vida mesmo Pro olhar Eu adoro fazer o olho Construindo camadas Eu acho que fica um olhar Mais interessante Nossa É muito linda Essa cor Não importa De trazer um pouquinho aqui Pro interno dos olhos E nem de puxar um pouquinho Pro final dos olhos Dando uma pequena levantada E sempre com movimentos circulares Pra esfumar tudo bonitinho Ai como eu amo usar essa paleta E agora com esse outro pincel De aplicar sombra Da Real Techniques Ele chama Base Shadow Brush Ele é maravilhoso Pra depositar a sombra Eu vou escolher Esse tom rosado Que chama Saara Stuna Ó Bem pigmentado Esse pincel é maravilhoso Ele agarra bem o pigmento da sombra E eu vou aplicar Do centro da pálpebra Quase até o finalzinho Apaixonada por esse tom Que lindo É bem rosa Mas juro Contra a luz assim Fica realmente Uns pigmentos dourados Bem sutil Eu escolhi esse tom Que é meio cobre Chama Desert Baked Eu vou pegar ele E colocar no canto externo Dos meus olhos Com o mesmo pincel De aplicar sombra Da Real Techniques Então eu vou colocar Bem aqui no finalzinho Dos meus olhos Ó Tá vendo como ele é fácil De aplicar Dá umas batidinhas Ele é um cobre Muito lindo Vou pegar o pincel De esfumar Da Real Techniques Vou voltar com aquela sombra Aqui que é mais pro coral Só um pouquinho Nada demais E vou dar uma espumada No final dessa sombra Toda Só pra dar realmente Aquele acabamento Bonito Vou pegar agora Esse tom Que é mais pro branco Só que ele tem Partículas meio rosas Assim no final O nome dele É uma Rocking Ice Vou pegar ele Com o meu próprio dedo Ó Bastante pigmento E vou aplicar Bem aqui no centro Da minha pálpebra Só um pouquinho Pra dar uma iluminada extra E com um pincelzinho Chanfradinho Esse é o Smudge Da Real Techniques Também Que ele é mais Chanfradinho E menorzinho Eu pego ele Tiro o excesso E passo abaixo Da minha sobrancelha Ficou tão lindo Olha E dá uma levantada Na sobrancelha Que é uma beleza Com o mesmo pincel Eu vou pegar esse dourado Ele chama Casa Blanca Vou colocar ele No cantinho interno Dos meus olhos Vai ficar muito bonito Abre o olhar Dá um chance Acho muito bonito Sem medo De se julgar Aqui no glitter Feito isso Eu pego esse cobre E passo aqui Embaixo dos meus olhos Uh Que lindo E eu vou trazer O dourado também No canto interno Abaixo dos meus olhos Juntando com aquele cobre Agora eu quero pegar Essa paleta E eu vou usar De iluminador Vou pegar esse mesmo Dourado que eu usei No canto interno Dos meus olhos Eu vou aplicar Com esse pincel aqui Que é o Setting Brush Da Real Techniques Eu acho que esse é o melhor Pincel pra aplicar Iluminador Olha como ele é fofinho Vou pegar Essa mesma cor Pro dourado Acima da minha bochecha Nesse ossinho E vou trazer Pras minhas têmporas Dá um pouquinho Aqui pra cima Dando uma Suavizada Mas eu quero Concentrar mesmo O iluminador Bem aqui Ó, vocês tão vendo Gente Essa sombra Dá pra usar de iluminador Ela é maravilhosa E eu achei lindo Esse dourado Agora eu vou pegar Esse daqui Ele chama Mirage Vou pegar Com a pontinha Desse pincel Da Real Techniques Aplico Na pontinha Do meu nariz E também Aqui no topo Do meu nariz Pra dar uma iluminada E uma pequena Afinadinha Vou aplicar Esse Fix Plus Da MAC Que ele é maravilhoso Pra fixar Bastante A maquiagem Eu gosto até De aplicar ele Antes da máscara De cílios Pra ela não borrar Não escorrer Eu acho que fica Muito melhor Eu vou pegar Esse lip balm Com cor É da Bird's Peace Chama Red Dahlia O pigmento dele Tipo É quase zero Ele é realmente Mais um hidratante Um lip balm mesmo Tá vendo Como ele traz Um ar de saúde Eu gosto bastante Vou pegar Esse lápis Aqui de boca Que é da própria Marca Rimmel O nome dele É Exagerate Olha É feito na Alemanha Muito legal E eu vou fazer Um pequeno contorno Nos meus lápis Pra deixar um pouquinho Maior Nada exagerado Eu não gosto muito De uma boca exagerada Vocês viram né Pra mim já tá ótimo Sabe gente É isso pros lábios É isso pros lábios Não Não é isso pros lábios Eu vou passar Iluminador nos lábios Eu pego a mesma Sombra dourada Com o meu dedo Vou passar no arco Do cupido Vou passar bem aqui Pra dar um up Vou pegar também Essa sombrinha E vou fazer de iluminador Aqui Lembra que eu falei Que dá aquela saltadinha No ossinho aqui Da clavícula No pescoço Pro que de bailarina Esse hein Eu adoro E também aqui Gosto até de passar aqui Assim ó Vocês vão entender porquê Eu escolhi Essa máscara de cílios Aqui da Tarte Ela chama Lights Camera Lashes Deixa os cílios Tão lindos Bem de boneca mesmo Ele agarra Todos os seus cílios E puxa pra cima Deixando eles Mais alongados Mais volumosos Essa maquiagem de hoje Vai ser sem cílios postiços Mas eu vou criar Muita camada de máscara Pra imitar cílios postiços Vocês enxergam a diferença? Muito mais bonito, né? Tão legal se maquiando Eu faço esse movimento Zig-zag aqui Pra agarrar Todos os cílios E depois eu puxo eles Penteando pra cima Bom, feito em cima Vou fazer os cílios de baixo Vou usar esse produtinho É uma sombra cremosa Ela chama Kitten Karma Ela é bem dourada Eu vou criar Como se fosse um brinco Pintando a minha orelha Pra mim São pequenos detalhes Na maquiagem Que fazem ela Ficar muito bonita Eu achei esse detalhe A coisa mais Bonita e elegante Como se fosse um ear cuff Sabe? Eu só uso ear cuff É uma coisa meio particular Minha Mas eu acho tão bonito E esse produtinho aqui Da Stila É muito bom Super fácil de aplicar Sabe? Agora vamos pros glitters Eu vou colar umas estrelinhas Embaixo dos meus olhos E eu vou aplicar esse primer de glitter É da NYX Ele é muito bom Gosto bastante dele Então eu vou escolher uma estrelinha dourada E outra rosinha E vou colocar aqui embaixo dos meus olhos Já dá um charminho, né? E eu vou enfeitar a minha orelha dourada Com algumas estrelinhas também Detalhes, gente Detalhes Que eu acho que fica muito bonito Olha que bonitinho Tem até umas azulzinhas Muito fofo Gostei E embaixo dessas minhas estrelinhas Aqui do meu rosto Contornando o iluminador Eu vou aplicar vários glitters Meio cintilantes Com roxo Esverdeado Meio azulado É meio sereia Primer pra fixar Tá vendo como ficou bem de leves? Mas ficou bem bonito E outro truque Que vai ficar bem suavezinho E eu acho que, tipo Eu quis fazer realmente Uma maquiagem mais elegante Talvez, não sei Pra esse carnaval Então eu vou pegar um pouquinho desse primer Bem pouquinho Colocar aqui na interna Nos meus olhos Mas, tipo, gente É sério Quanto menos Mais É... Elegante vai ficar Glitter aqui Que é um pouco meio sereia De novo Que eu usei E vou colocar suavemente aqui Ó, bem de leve Tá vendo? Desse lado Eu deixei bem clean Bem minimalista mesmo E desse lado Realmente Eu quis deixar Com mais detalhes Principalmente O destaque Do ear cuff Que eu criei Aqui na minha orelha Agora eu vou dar uma seladinha Em toda essa maquiagem Com fix plus Pra segurar bastante Principalmente Nas áreas Em que eu apliquei O glitter E vou colocar Um pouquinho No meu cabelo Vai dar uma molhada Vai dar uma molhada Mas vai fixar Uns glitters Que eu vou colocar Agora pra vocês verem Vou pegar Aquele glitter Bem sereia E aplicar No meu cabelo Essa foi a minha maquiagem De carnaval Que eu acho Que ficou super A minha cara Eu gosto de uma coisa Mais minimalista Mas ao mesmo tempo Feminina E elegante E eu achei Que ficou bem Isso mesmo Principalmente Esse detalhe Da orelha Não usar Cílios postiços Também É uma coisa Que eu gosto Muito de fazer Eu sei É estranho Mas eu adoro Uma boca mais natural Enfim Coisas de Natália Coisas que eu gosto Bastante de usar E esses truques Aqui que eu fiz De balé Ai gente Eu achei bem delicadinha Mesmo Bem minha cara Vocês sabem né Eu gosto dessas coisas Bom carnaval Eu espero que vocês Se divirtam Muito Um beijo enorme Pra vocês E até o próximo vídeo